Música Josefina, sai cá fora e vem ver Olha o sol, ameado vai chover Vai terminar, reduzir toda a criação Das vandas de lado e da avião Chegará pra cá já o cantor Votutatu, pego a cada dor Amor planta feijão no pão Naimodissa, igaúcu yeuá Tu, ai roxo, é só uma florada De inteligência, é da pânico Ai, vai curto, vai bom Vai no fundo, só Vai colher, uai, ai de tua cor Votutatu, pego a cada dor Amor planta feijão no pão Lula nova, sua sarana vai passar Seda branca, a bossa dela levou Tanta agonha, lua fina Arrisca no céu Alça, brisunha, cara de réu O pai do chiqueira que vai comer Foi no trovejo, mas a ganha só 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 O ciganos já subiram, beira-ri É só danos, todo ano, nunca vi A paciência, já nunca entro a perseguição Já só cago o pé desse meu céu Tudo que juntei, faz só pra ladrão Viu do catuí, pego o catadão Amor planta feijão no pão Viu do catuí, pego o catadão Amor planta feijão no pão Viu do catuí, pego o catadão Amor planta feijão no pão Viu do catuí, pego o catadão